Eu sou o Mauro, galera! Eu sou o Daniel Thompson! E esse é o Viajando na Cozinha! Daniel Thompson, hoje a gente vai viajar... Para o Brasil, né? A gente vai fazer um peixão fechadinho no forno do Papilote pra você servir ele bonito, inteiro, vai ficar bacana. Que peixe é esse? Corvina! Corvina é um peixe que você encontra no litoral todo do Brasil, praticamente. É um peixe barato, bom! A única coisa que eu não gostei é que o meu peixeiro acabou cortando em posta. Eu queria ele inteirão pra servir ele de pó aberto. Três posta, né? Assadeira forrada, você vai vir com cebola cortada em rodelotes e vai fazer uma caminha. Eu deixei o nosso peixe, enquanto ele estava esperando a gente arrumar as coisas pra gravação e tal, com um suquinho de limão, assim, pra dar um paixão na vida. É isso, não dá nem pra chamar de marinada. Aí você vem com um salsote. A gente vai aproveitar, já que ele está abertinho e em posta mesmo, dá uma abertinha aqui, ó, uma abridinha e joga na meiuca. E por dentro também, pode colocar um salzinho. Legal! Ó, enquanto eu estou fazendo isso, o forno já está pré-aquecendo, tá? Isso é importante de lembrar. A gente vai encaixar a rodelinha fina de limão em cada negocinho desse aqui, em cada cortezinho. Vai dar uma umidade bacana pro nosso peixe, fora o sabor, né? E o que você me conta do litoral brasileiro? É difícil escolher um lugar. E aí eu resolvi, pensei num lugar que come-se muito peixe por uma condição física. Já aqui é uma ilha, uma Fernandinho de Noronha. Eu vou dizer, não é barato, mas dá pra ficar menos caro, digamos assim. Isso daqui que eu estou passando no peixe é coentro. Aí você vai falar, não, mas o coentro está estranho. Eu congelei o coentro. Porque você compra o maço de coentro, essa é uma dica ótima pra você. Você compra pra usar, tipo, uma colher de sopa de coentro na receita. Entendi. E aí você tem aquele maço, dois quilos de coentro. Pica tudo e congela. Noronha, é... Dá pra ficar três, quatro, vinte, oitenta dias. Você vai pagar mais por isso, porque tem a taxa ambiental. Porque eles têm um limite de gente, entrada na ilha, pelo Ibama, os lugares pra ser... Cada lugar pra ser visitado, tem limite por dia também de visita. Eu gosto muito dos meses de maio e setembro, que são meios de temporada, estação intermediária também. Você não pega nem muito calor. Frio não vai fazer lá, né? Você vai perguntar, vai ter frio lá? Não, foge de chuva, foge de temporada de muita onda. Se você não quiser surfar, não. Pronto pra ir pro forno. Já, já é, ó. Eu coloquei um pouquinho de vinho branco, um pouquinho mesmo, tipo, duas colherinhas de sopa. Tava numa garrafinha bem pequenininha, agora, você viu? Agora, aí, forno malandro. Agora a gente vai fazer um acompanhamento, né? Oba! Qual? Mais uma vez, um prato bem tropical, que tá meio que na moda agora no Brasil, que é farofa de banana. O peixe no forno, a gente colocou ele no forno médio, ele vai ficar mais ou menos uns 40 minutos. Quando der 20, você gira a travessa, que é pra garantir que ela vai pegar o calor igual o tempo todo. A farofa, tem gente que faz com azeite, tem gente que faz com óleo, eu acho que com margarina fica mais saborosa. Mas é, de novo, gente, é gosto. O segredo da farofa, você temperar o caldinho. Esse é o segredo da farofa boa. Eu não tô colocando muita cebola, porque eu não quero que roube o gosto da banana. Deixa eu falar um negócio, eu lembrei, agora eu falei da taxa ambiental. Independente de quanto você vai pagar, claro, se você já tem o número de dias, você já paga o preço, já tem a tabelinha no site. E você paga antecipado. Se você pagar antes, antecipado, você só chega com o seu recibo, mostra na tela e já era. Fura a fila. Com a salsinha. Entendeu? Quanto menos tempo você ficar parado com burocracia, melhor. Coloquei uma pimentinha dedo de moça. Ótimo. Meia pimenta dedo de moça com sementinha. E como ela tá fritando junto com a margarina ainda, vai ficar apimentadinha. E aí eu vou entrar com a farinha. Ah, calipau nessa farinha, Marco Pé. Tá caprichando, hein? Escolhendo a época certa, pegando promoção. Uma outra dica bacana é, depende do número de dias que você tiver, fazer o Ilha Tour no primeiro dia. Que é dar uma percorrida na ilha completa, totalmente, passando por vários pontos. E aí nos dias seguintes você pode escolher aqueles da sua preferência. Difícil você conseguir conhecer tudo numa viagem só em Noronha. São muitas praias, tem muitas atrações, tem o Projeto Tamar, tem o Mirante dos Golfinhos. Tem muita coisa legal. Tem mergulho, pô. É o melhor lugar do Brasil. Pra quem pode mergulhar, você pode fazer o batismo lá. Pode ir já com o certificado fazer alguns mergulhos. O peixe ele vai ficar bem úmido, porque a gente tá fazendo ele assado, fechadinho. E a banana ela é mais sequinha mesmo pra eles ornarem. Olha o caldinho. É, o caldinho deu grau. Gente, cuidado na hora de abrir, porque normalmente tá bem quente. Pronto, aí ó. Não é porque é brasileiro, não é porque é peixe com farol, porque você vai jogar no prato de qualquer jeito. Quanto vale um peixe desse? Aquele peixão lá que eu trouxe? Inteirão, bonito, daquele jeito? Sim. Paguei R$12. R$12? R$12. E várias pessoas vão comer, né? Eu, você, diretor... A gente vai comer em três e vai sobrar um pouquinho. Dá três porções bem tranquilas. Então você vai fazer tipo a noite, um jantar especial, vai fazer a dois. Putz, dá isso. Olha o brinde aqui, então. Fácil. Obrigado, viu? Eu já tô garantindo aqui, ó. Cuidado. Cervejinha, né? Cuidado com a espinhazinha. Cervejinha, cervejinha pra... Curta o canal, inscreva-se no YouTube e come, né, cara? Coma peixe que faz bem, faça em casa. Hum, meu Deus do céu. Espinha. Mas tá bom. Eu também perdi, ó. Hum.